De uma coisa eu tô ligado. Você, assim como eu, já foi comprar bodykit aqui no jogo, quando você foi comprar, você deparou com isso aqui. Aí, ao momento, você se pergunta, mano, o que é esse negocinho aqui amarelo, velho? Tem como ganhar ele de graça? Mas, relaxa aqui, para a sua sorte, eu vou lhe ensinar como que você vai ganhar esses goldezinhos de graça, pra você não precisar comprar, e é totalmente legal. Então, você pode fazer isso aqui de boa, que você não vai tomar bambu. Dois mil anos depois... Banido. Relaxa, relaxa, tá tudo dentro da regra do jogo, tá, isso aqui já é do jogo, então você não precisa se preocupar em ser banido ou não, porque você não vai ser. É regra do jogo. A única coisa que você vai precisar é vender os seus carros por golden. Calma aí que eu vou lhe ensinar. Vocês sabem que quando o carro é plotado, fica com esse negocinho aqui, né, aparece nessa lojinha. Então, você vai precisar da lojinha pra poder ganhar golden aqui no jogo. Mais especificamente, golden de graça. E agora chega a parte que você tem que trabalhar um pouquinho, que o negócio é o seguinte, você tem que plotar um carro. Pra poder você liberar aquele negocinho ali, aquela lojinha, você tem que pelo menos botar, é, acho que são 60 figurinhas no teu carro. O negócio é assim. Pronto. Você vai deixar o carro mais ou menos o quê? Bonitinho. Pra você ganhar um goldenzinho. Porque se você deixar feio, quem é que vai querer um carro feio? Pensa nisso comigo. Quem quer carro feio? Um miserável é um miserável. Então, se você não sabe fazer plotagem, eu aconselho que você procure e pesquise como fazer plotagem. Porque tem inúmeros canais que ensinam você a fazer plotagem. Inclusive, o meu também ensina. É um pouquinho mais difícil, mas ensina de boa. Depois que você pesquisou como fazer plotagem, passou mais ou menos uma hora plotando o seu carro e conseguiu fazer um resultadozinho legal. E agora tá pronto pra vender? Você vai clicar nessa lojinha daqui, tranquilo. Aí você vai botar o seu valor. Pode ser só até mil. O máximo é mil. Mas se por acaso acontecer de, quando você for vender, ficar carregando e aparecer isso aqui... Relaxa, relaxa. Não precisa chorar. O que é que você... O negócio é que isso aí é um bug e tem uma hora que ele vai sair. Você pode ficar aí tentando de boa que ele vai sair. Mas se caso o seu não deu esse bug, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você botou lá o seu carro pra vender e esperou mais ou menos umas 12 horas e seu carro não vendeu, eu aconselho que você tire e bote ele de novo pra vender. Porque senão a lojinha vai expulsar o seu carro de lá e você não vai mais conseguir vender aquele seu carro específico que você plotou. Você vai ter que fazer outro pra poder vender lá que vai ser muito mais trabalhoso. Então, toda vez que passar 12 horas, você tira e bota lá de novo. Dica massa, né? Deixa o like. Mas só pra finalizar aqui, faça umas plotagenzinhas bonitas, velho. Porque se você fizer uma freia, você vai ficar lá uns 3 dias e ninguém vai querer comprar o seu carro, não. Faça uma plotagenzinha mais ou menos aí. Deixe um negocinho bonitinho. Imagina que você queria comprar o seu próprio carro e faça uma plotagenzinha legalzinha. Mas agora que você sabe de todas as informações, só tem uma coisa pra falar. Meu nome é Bada e se você gostou do conteúdo, deixa o likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu por ter ficado até aqui e... Fui! Aqui quem fala é o Bada. Deixa o like no canal do Bada. Aqui quem fala é o Bada. Deixa o like no meu canal.